Era uma vez, um garoto, um chá, que eu ia te conhecer Com essa hora de falar assim, com sua mãe e a minha gatinha Branco e dentro de farinha, seu pai, ai, preto da cor Branco e dentro de farinha, sua mãe e a minha gatinha Branco e dentro de farinha, sua mãe e a minha gatinha A natureza que eu sei, né? O gato nasceu, né? O gato nasceu, né? O gato nasceu, né? O gato nasceu, né? Tchau.